Esther Sherry, mestre da 100 horas voluntário, exagida logo ao corte de primeira instância a Doné durante o caso Valência. Caso Valência chega na sua final para o que se trata de primeira instância, depois que outra pessoa que estava sospechosa no caso recebe uma condena ou a que declara libera. Sherry, para dois anos, não pode exercer seu trabalho tampouco.